Brasil, ela com esse talento, com essa voz, só pra realmente trazer coisa boa pro nosso coração, pra nossa alma, é um presente pra gente, Soraya Moraes! Aplausos Moldando o meu ser, vem agora, quebra em mim, o que não serve, me faz de novo, pois só quando eu tocar, minha vida, eu sei, vai mudar. Toque em mim, Jesus, toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em mim, Jesus, toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em mim. Tua mão faz cessar a tempestade, quando estende sua mão, não falta provisão. Toque em mim, Jesus, toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de vitória, mãos de vitória, mãos de vitória, mãos de vitória. Toque em mim, Jesus, toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de poder. Toque em mim, Jesus, toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em mim, Jesus, toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em mim, Jesus, toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em mim, toque em mim, com tuas mãos de vitória, 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 mãos de vit Da Soraya Moraes. Como é o nome mesmo para o CD? Deixa o teu rio me levar. Uau! Uau! Agora, na Expo Cristã, e você com certeza já faz o pedido do seu telefone. Está aí o novo telefone. Porque o 0307894700 dá uma cogestionada, né? É verdade. Então tem outro número que você está vendo. 44146400. Está aí. Ok? Soraya, espera mais um pouquinho que a gente quer ouvir mais do novo trabalho.